Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, estamos aqui no Rush, velho, Rush Roleplay, mano, que Rush Roleplay o caralho, mano, o brabo dos RP, olha lá, do nada falar de RP, os caras já sabem que eu tô no servidor, mano, vambora, já deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho, estamos no Rush aqui, servidor, e aí, essa garlinha aqui, tio, Aí, galinha, vem, 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 corre não, caralho, vem, fica aqui, fica aqui, quer tomar flechado na cabeça, quer tomar flechado na cabeça, para aí, pô, ahhh, tá me picando, tá ficando doida, fica, levanta a mão, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão, levanta a mão, tio, vai levantar a mão não, como é que você passou por dentro de uma madeira, caralho, tá metendo louco, hein, galinha, você é de outro mundo, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão, levanta a mão, vai, vou te dar uma flechada, hein, tio, vai respeitar não, morreu, vai respeitar não, caralho, Porra, tô matador, caralho Hoje eu sou matador, tio Caralho, essa galinha aqui, deu trampo, hein, mano Opa, opa Ó, tem um cavalo lá, tem um cavalo, gente, vai pegar aquele cavalo, hein Eu não tô no servidor de roleplay não, tá ligado? Tô naqueles servidores aleatórios aqui, mano Hoje é o seguinte, mano Hoje eu quero pegar uns trouxas aí pra roubar, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue roubar uns caras aqui no RP, mano Se os caras conseguem seguir o RP certinho, tio Vou deixar aquela galinha ali, eu não queria matar ela não, velho Mete o pé, já matei sua amiga Mete o pé, tio, mete o pé, cara Mete o pé, isso aí Não vem da bicada não, caralho Deixa o like aí, sou o trouxo, dedo cansado Vambora, vambora Tem uma, tem trigan lá na frente, mano Tô com medo de tomar um tiro daquela casa lá, velho E aí, e aí, vai falar que esse aqui é o pinto, mano Se esse aqui for o pinto, é que hoje a gente tá com sorte Red Ronan Mano, acho que tiraram o pinto, mano Nunca mais achei o pinto, velho Acho que tiraram, tá ligado, velho Vambora, vai, vai, sai daí, caralho Vambora, vambora, vambora Esse servidor aqui já tem com as arminhas mais ou menos Deixa eu ver aqui É, barra kit Tem aqui, é, kit festa, farm, parará, parará Porra, mano, cadê o ADM, caralho Bota um VIP pra nós, porra Tá de brincadeira, velho Cadê, cadê? Vamos tentar achar algum trouxa aqui, calma aí Vamos tentar render os caras, tá ligado, velho Isso vai dar muito ruim, mano Tenho certeza disso, velho Os caras não vão seguir RP Guys, eu andei pra caralho Não achei ninguém, tio Mas olha o tanto de coisa que eu já achei Olha isso aqui, velho Já achei arma, já achei pistola Tudo com bala e os caralho, mano O que eu vou fazer, mano? Acabei de achar esse helicóptero aqui Vocês estão ligados que eu sou sinistro, né, velho Eu sou o bicho doido no helicóptero Eu só vejo aqui se não tem ninguém por aqui Porque tem um... Pô, o que você acha? Um helicóptero ou um balão, mano? Eu acho mais safe a gente andar de balão, velho Sei lá, hein, mano Acho que eu vou no L aqui mesmo Que é melhor, velho Vamos pegar o L, vamos pegar o L, ó Vou dar aquela aula que vocês sabem já, né, tio Vambora, vambora, hein Vai, 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 vai Aqui é sinistro, mano, tio Aqui não tem erro, aqui não tem erro, tá ligado? Eu quero roubar os caras de helicóptero, mano Tá ligado? Vamos chegar já roubando os caras, ó, tio Eu vou pro lado da praia Porque lá da praia sempre tem mais gente Deixa eu ver se por aqui a gente acha alguém por aqui, tá ligado? Só não pode ter antiaéreo Se tiver antiaéreo eu tô ferrado, velho Ué, mano, tem uma base ali que não é muito boa chegar perto, não Ah, vou pousar certinho aqui Aí, pousei certinho de boa Deixa ali, o bicho ali, mano Vou continuar andando por aí, mano Tá ligado? Achei outro cavalo aqui, ele já tava morrendo, tá ligado? Que isso, velho Os caras sumiram, mano Achei, 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 achei Ó, achei, tem um cara aqui, tem um cara aqui Ó Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, tio Levanta a mão, irmão Seu trouxa do caralho, vou te pegar, seu arrombado Pô, os caras não levantam a mão, mano Caralho, demorei três horas pra achar um cara, velho Aí é foda, os caras não respeitam a RP, hein, mano Falar com a DM, isso sim, tio Puta merda, meia hora, caçar um cara, não demorou nem dez segundos, velho Putz, mano, agora eu vou ter que ir só nessa arminha aqui, tá ligado, velho? Ó, tem um cara assim daquela casa lá, hein Ele acabou de pousar com um helicóptero ali, mano É dois caras, é dois caras, é dois caras, eu vou render, eu vou render, tio Agora eu mato os dois, mano, que aqui é bom de mira, tio Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Levanta a mão, levanta a mão, tio Levanta a mão, vai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, cara Pô, caralho, mano, os caras não respeitam não, tio Pô, vocês são um bando de trouxa, hein, mano Você é muito trouxa, sua arrombada, eu vou te pegar, mano Fica aqui Tá achando o que, seu trouxa, tá achando o que? Eu vou voltar aqui pra te pegar, tio E aí, e aí, mano E aí, mano É nada Ah, se chamaram o Samu, mano, chamou o Samu aí, velho Toma Você chamou o Samu pra mim, cara Vai me matar, vai Calma, porra, calma Você me deu a arma, cara Me fodeu Mano, com o dia que eu imaginar que eu jogando no Rust, eu encontrar o Tonhão que joga GTRP Ó, é, mano, eu tava aqui, porra, rendi vocês, vocês não coisaram, caralho Chega aqui, chega aqui, tranquilo Aí, ó, agora eu tô no clima dos caras aqui, tio Eu vou roubar isso tudo, esses trouxas do caralho, velho Caralho, aí sim, casarão, velho Ó a casa dos caras, tio Entrei, entrei Ah, porra, vai dar ruim, não? Essa parada vai até atirar em mim, não? Não, 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 só eu não vim pra cá, pra frente Ah, tá, entendi Tá sem bala, tá sem bala Caralho, doido Os caras, os caras tá no RP, chamou o Samu pra me resgatar, velho Vou jogar essas porra aqui tudo fora Os caras me deram um monte de negócio ali, velho Ganhei um full set aí pra você, mano Tá aprendendo a jogar o resto, hein, ó Eu tô, mano, tá ligado? Ah, nunca joguei, não, mano Pega o full set, esse, mano, vou tacar aqui Deixa eu ver Pega aí, pega aí, pega aí, eu não faço ideia onde que tá, mano Tem alguém dando de volta aí, mano Tem alguém de volta, ó, correndo aí Aqui, aqui, ó Aí, aí Deixa eu pegar as paradas aqui, guys, que os caras já volto Calma aí, mano Ótio, vai, mano, agora sim, velho Eu sabia que eu encontrei algum trouxa ainda, velho As vezes é bom, né, encontrar trouxa, assim Bote de crema Dá pra subir esse troço pra me dar tiro? Pega a seringa, ó Pega a seringa aí Não, 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 tá sem bala Tá sem bala Cadê a seringa? Mas não precisa de muito não, tá ligado? É com uma bala só, mato dois Que isso? Brabo Ah, outro nível, né, mano Aí, dá quatro pessoas certinho, pô Pilota aí, mano Eu sou treinado em pilotar Você quer que eu pilote, mano? Ah lá, monta aí, monta aí, monta aí Você é que sabe, tá bom? Então, só marcar o local aí, pra ver Tão ferrado Vamos morrer com tudo Cadê? Onde que a gente vai? Não sei se você sabe dirigir isso aqui, pô Ah, última vez aí foi top, mano Agora eu não sei agora Vamos ver Onde a gente vai? Vai dar ruim, eu acho, hein? Acho que vai dar ruim isso aqui Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, é, calma É com o mal, é com o mal, né? Exatamente, exatamente Cadê? Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Pra trás, pra trás Pra trás? Matar os caras, né? Os caras ali, será? Ali, aquele coisa lá, na frente lá Pode criar naquela bola lá, né? Vai ficar em cima ou embaixo dela? Sim, sim Onde você escolheu, patrão? Demora, demora Não sei se você vai conseguir pousar lá, tá ligado? Mas, calma aí, tio Não precisa ser pousar, não Ah, tem cara lá, tem cara lá Tem cara lá, tem cara lá, e aí? Ah, não chega, mas não é já Ah, tem cara aqui mesmo Aí Ih, caralho Vai ter que descer a pé, mano Foi mal Tá porra, velho Caralho, maluco Foi de rapela lá pra baixo, mano Eita porra Tem ninguém aqui, mano Os caras loucos, tio Porra, agora como é que eu supo, mano? Ih, vai dar ruim Vou ter que descer por aqui mesmo Ai Nossa, quase quebrei as pernas aqui agora Era pra ficar lá em cima, cara Porra, eu fui ali e não consegui não, velho Eu fui ali aqui, Antônio Ui, foi Caralho, velho, essa ideia, mano Tava jogando só pra se divertir mesmo, Antônio? Ah, tava dando uma corrida pra achar alguém pra roubar, mas... Dava dois segundos eu morri É, o cara tá aqui, mas não tá porra nenhuma, não, velho Bora, bora atrás de cara Bora, bora atrás de cara Bora Eu fiquei quase meia hora pra achar um cara, mano Ó, tiro, tiro Tá vendo? Você ouviu? Ó, tá vendo? Isso daí é os caras Aí, ó É os caras esses aí Acho que é melhor vocês pilotarem a próxima aí, mano Ó, vou matar, né? Snipe zone, então Vou dar... Ih, eu quase que acertei, mano Ah, porra Olha o rajado que os caras estão dando, mano Errou! Nossa, essa Snipe aqui também É osso, hein, tio, calma aí Eita, porra Vai lá, galera Ó, o cara acertou vocês aqui, mano Tá de Sniper também Ah, ele lá Errou! Ah, eu vi ele, vi ele, vi ele, ó Errou! Ah, vai roxar lá, vambora Vambora, vambora Ah, agora, agora Vou dar tiro de AK neles, tio Vambora Tem que te garantir, tem que te garantir Ah, ué, ué, ué Que sabe brincadeira? Você não sabe que sou eu? Sou matador Vambora Os caras riem, mano Nossa, parado com os caras riem Parece até que ele não acredita, velho Vai, perto de todo mundo Aí, vambora Ih, o cara tá ali ainda Aí, aí, aí Foi Cuidado que ele vai me dar tiro de Sniper aqui, mano É, subiu, subiu, subiu Vai, 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 vai Ih, cara, agora vai dar ruim, galera Ih, ih Cadê o cara? Ih, entrou pra dentro da casinha, trouxa Entrada, vai Ah, porta abriu, hein Porra, a parada aqui tá funcionando Vambora, vambora, tio Sai pra fora da casa, covarde Sai aí, trouxa Sai daí Isso aí, tio Os caras lá Os caras aterrorizando Sai aí, porra Vamos meter bala aí, pô Vamos meter bala Então me dá sua casa pra mim Dá sua casa pra mim Sai com a mão pra cima, vai Não, não Pode tentar entrar Pode tentar entrar Sai com a mão pra cima, tiozão Vai, trouxa Sai com a mão pra cima Eu tenho a minha propriedade Pode sair daí, eu vou dar A propriedade aqui é a civil Que tá querendo entrar na sua casa, tio Mete o pé logo da casa, seu trouxa Sai daqui, ô gurizinho do RP Eu vou entrar aí e vou te pegar, irmão Na real O cara tá puto, mano Ô, irmão, tô com o mandado aqui, tá ligado? O mandado aqui expedito pelo juiz, irmão Mete o pé da casa, tio Aí, aí, aí Ô, delegado O cara não tá aceitando não, delegado Tá achando que é mentira Ó, o delegado já tá subindo a sua casa já, mano A gente vai ter que quebrar mesmo, mano Vai ter que quebrar a sua casa, irmão? Ah, sim, não, né, mano? Vai ter que quebrar a sua casa, irmão? Ah, para aí, não, não, não E aí? Faz o seguinte, dá uma K pra nós aqui Pra cada um e tá safe Vambora Tá rápido, tá uma mamada vai, uma K não Ah, ué, ué, então... Cadê, mano? Vamos arrombar a porta dele, então, porra Então, vou ter que arrombar a porta Então, calma aí, então Vai pegar ali o 3-8, vou arrombar a sua porta Tu sabe quanto custa uma porta O que que é? Se não sou pra o Júlio de lá Você sabe quanto custa uma porta Se não sou pra... Irmão, então espera nós aí Que a gente vai fazer umas paradas doidas Na sua porta Fica aí, calma aí, então Vai respeitar o juiz, não, né? Sou trouxa Fica aí, então, vai Os cara tá doido Os cara tá doidão ali, mano Bora, bora, bora Já era Não dá pra roubar Não dá pra entrar nas casas ainda, não? Não dá, não, dá, não Tá tudo bloqueado Pode crer, pode crer Os cara tá meio louco ali É dois só, é dois Tomando tiro, tomando tiro da direita Cuidado Nossa, e pra aqui Ficar ruim não aqui? Vai dar ruim Porra, o cara tá fazendo com esse L, mano Tá, porra Piloto é bom, piloto é bom, piloto é bom Boa, boa, boa Só não sei se a minha vida é boa, mano Toma em tanto tiro aqui agora, velho Vá, tio, vá, tio Eu vou dar um tiro de snipe dele daqui, velho Será que eu quebro o helicóptero Se der um tiro de snipe aqui, mano? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ah, lá em cima, lá em cima Acertei, acertei, acertei Nossa, os cara Deu um tirão, velho Ai Nossa, mano O cara não erra não, porra O cara não erra, porra Nossa, mano O que é isso? O que é isso aí, mano? O cara não erra tiro, velho Vai tudo Ai Não, velho O cara não erra tiro, velho O que é isso, mano? É, não tem o que fazer Tem que renascer, mano Oh, o tiro tá aqui É esse mesmo tiro, ó O mesmo tiro Eu nasci perto, cadê? Ah, eu nasci perto, lá onde que eu morri É, deu ruim, mano Agora a gente virou o homem da caverna, velho Vai tomar tiro todo mundo ali, velho O cara tá lá em cima olhando, mano Como é que vai pegar, tio? Olha o cara olhando lá Ai, tá trocando tiro lá em cima Tem que aproveitar, tem que aproveitar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pegar as coisas, pega as coisas, pega as coisas, tio Cadê as minhas? Minha tá no meio da rua, mano Cadê as minhas coisas, cadê as minhas coisas? É, tem que tomar uma derrota Caralho, é demais, velho Raparam as armas já, pô? Nossa senhora Os caras pegaram as armas tudo aqui embaixo já Calma, a gente vai tentar matar aqui Ih, eita, porra Nossa Deu ruim, deu ruim, velho Deu ruim, eu vim só pra dar prejuízo com os caras, mano Não tem como, não tem como trocar com isso aqui, velho Calma, calma, calma Isso aqui cospe prego Pô, deletei um ali, vem cá, vem cá, tem ruim Cadê, 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 vai, vai, vai Vai, vai, tem um sonho, tem um sonho Dá pra ir, dá pra ganhar, velho Esse cara é lixo, porra Tô falando que é lixo, vambora Flechada na cabeça, acabou, mano É lixo, eu deletei um, mas só que... Sim, sim Cadê, cadê, cadê Vai, vai, porra Ih, tá, porra, alguém já viu nós, mano Deu ruim, velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Calma, calma Cara, o cara tem nada, porra Vim pra cá, pra aqui, então Ó, ó Meu amigo Deu ruim, deu ruim Calma, calma Calma Dei, dei uma, dei uma Dei outra Pô, acertei, mano Pô, vocês são trouxas Carai Tá merda, mas acertei duas dos caras, mano Que, esses moleques também é ruim pra carai, velho Os moleques é muito nicho, velho Isso é doido, eu dei duas flechadas Minha, eu até acertei, velho Se cada um tiver acertado uma, mano Aí é GG, eu só não acertei na cabeça Tá olhando, vai se armar de novo Demorou, demorou Vamos atrás dos caras Vai se armar, vamos lá, mano One, two, three, four, vai Caralho, o cara pairou com ele de cabeça pra baixo, mano O que é que aquilo lá, mano? Oxe Era nosso, não? E morreu Ué Era nosso, pô Ué, você matou o cara que era nosso, mano Meu Deus, mano O cara fica puta Ele tinha arma, não? Olha lá, ele lá Não, não 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 Ele tá na safe, Tonho Não adianta tirar Ah, pode crer Agora que eu tirei zero de vida Caralho, que susto O cara pegou esse teste todo Aê, coxinha, coxinha, coxinha Esse daí não é time não, não é time não, não é time não Tá em cima da casa, ele? Tá Ih, rapaz, inimigo, hein Tem um embaixo, tem um embaixo Cuidado, cuidado Dropou dois, 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 dois Dropou dois, dropou dois Ih, tá, porra Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim, vai dar ruim Ih, vai dar ruim, mano Tô pensando em meter o pé daqui, tá ligado? Deixar esses caras Aqui, bota a cara, vai, bota a cara Bota a cara, bota a cara Acertei? Porra, acertei ele, mas ele me acertou também, mano Cuidado, cuidado Vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, mano Tem cercadão, velho Não tem nada, não tem seringa, velho Nossa, vai dar ruim A gente nem saiu da base, vai perder tudo, velho Os moleque aqui é muito bicho também Caralho, doido Ai, 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 ai Morreu não, mano Da esquerda aí, mano Ah, olha lá, mano Só eu que morro, mano Ah, não, velho Tá de brincadeira, mano Morri pro fogo Olha isso aqui, velho Ah, não, mano Não, nem ferrando, velho Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu mesmo, velho Eu e eu mesmo, tio Esses moleque aí, mano Porra Só trouxe azar, tiozão Porra, eu solo, eu mato os caras até de pedra, mano Sempre que eu tento juntar com alguém, dá ruim, mano Deixa eu ver, quer ver? Olha só, sozinho eu vou roubar alguém Olha só, hein, ó Vou roubar, vou roubar um cara aqui Vou roubar um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Faz nada, faz nada, faz nada, faz nada, mano Levanta a mão, tio Levanta a mão Fala alguma coisa Levanta a mão Levanta a mão, mano Olha lá, mano O cara não segue, mano Eu vou te matar, mano Fica aqui Seu trouxa do caralho Fica aqui, vai Fica, fica, mano Fica Agora eu vou te pegar, irmão Você fica aqui I-15, mano I-15 Agora eu vou te pegar, mano Eu vou te atropelar de cavalo Seu trouxa do caralho Cadê I-15? Eu tô perto, eu tô perto É bem aqui, ó É bem aqui, é bem aqui Cadê onde eu tô? Eu tô longe pra caralho, velho Pô, mano Tem um cavalinho, mano Um cavalinho, vai Um cavalinho pra nós Ah, mano É a última tentativa, mano Não tá não, velho Tem cavalo lá em cima Não é o urso, velho Que desgrama, velho Não dá pra acreditar Nesses caras, não, velho O cara nem tinha roupa Do nada apareceu uma roupa, velho Um tanto de RP, velho Achei meu veículo, mano Já que não tem um A gente vai com o outro, né, tio A gente vai chegar lá De um jeito ou de outro, mano Vai, vai, vai Combustível Combustível Botei aqui, mano Queima, irmão Queima, vai, tio Me leva Me leva Eu quero que leva Vai, tio Sobe, sobe, mano Não sei como é que guia isso aqui Tá ligado, tio Mas vai, vai subir, mano É, vai subir, não Tá subindo Tá subindo Tá subindo Olha o balão Caraca, aquela casa ali Tem vidro, velho Agora tem vidro no jogo Caraca, agora sim, velho Um balãozinho Não tem como errar, tá ligado, velho Ih, vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, tio Vamos só passar por dentro da árvore, velho Hum, vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Caraca, tá passando por dentro da árvore, velho Aí é safe, hein, mano Aí, carai Vamos desligando, tá ligado É assim que a gente que vai, ó Vai, liga de novo Pra poder ir virando o bichão, tá ligado Senão ele fica dando um círculo Que eu tô ligado, mano Acho que ele tá querendo voltar pra onde ele tava, mano Ué, ué, ué Não, é pra lá mesmo que eu tenho que ir É pra lá, é pra lá, é pra lá Isso mesmo, vai, vai, vai Tá vendo aí, guys É pra lá mesmo Olha a setinha lá em cima Vai, carai Ah, irmão É ruim aqui não, hein Vamos andar de porra De navio, carai Não, navio não Como é que é isso aqui? Que eu esqueci o nome Já deu ruim já, velho O que é isso aqui? Esse botãozão Ah, pra ver a gasolina Morri Quê? Alguém me matou, mano Nossa, mano Olha esse cara, velho Como que esse cara me matou, mano Nossa, aí Tá de brincadeira Que tirasso que eu tomei, mano Hoje não é meu dia nesse jogo não, velho Só morri, mano Que isso, mano Que balaça, mano Ah, e o vídeo de hoje vai ser pequeno, mano Só morro nesse desgrama, velho O que é isso aqui, mano? O que é que aparecendo dos lados? Ah, a genética lá H, Y, H, X, X, H Quer dizer alguma coisa, tio Se você é engenheiro aí, mecânica Dá uma olhada O que é isso aí, velho Eu não faço ideia, mano Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado O vídeo de hoje vai ficar pequeno, mano Hoje não é meu dia no rush Eu não consigo fazer nada, tá ligado? Eu ia montar a casa Perdi tudo naquele tiro que o cara me deu Olha o cara aqui Ué, esse cara aqui é dos coisas Me dá carona aí, seu trouxa Me dá carona Deu ruim lá, hein Porra, a fuga de L é foda, mano Carai Puta merda Tô dando fuga de helicóptero aqui, mano Meu Deus do céu, mano Tem um L vindo atrás de nós, velho Tem um L vindo atrás de nós E vai ter no bala, tio Nossa, matou o cara Nossa, mano Tem um L vindo atrás, velho Tá acabando a gasolina Vai, 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 vai Cadê os caras, tio? Meu Deus do céu, mano Fica em pé, L desgramado Fica em pé Eu sou muito ruim nisso, velho Nossa, o cara tomou piedade Olha lá, o cara caiu Olha o cara vindo ali Meu pai do céu, velho É fuga, é fuga, é fuga, tio É fuga, não tem o que fazer não, mano É fuga, é fuga É fuga, é fuga Bora, bora Acho que tá acabando a gasolina Ah, o cara vai passar aqui pra você, vai tomar tiro, eu acho A área segura Safe, 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 mano Dei fuga de helicóptero Não, 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 não O sol morre nesse jogo desgramado, velho. Porra. Não consigo andar mais, velho. Sai, sai, sai. Olha isso, velho. Eu sou alvo nesse desgrama agora, mano. Olha isso. Sou alvo, velho. Sai, porra. Ah, foda-se. Ah, meu Deus, morri. 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 Meu Deus do céu, isso aqui ajuda, isso aqui ajuda. Veja o netkit, vai. Veja o netkit, veja o netkit. Ih, cai alguém aqui. Eu vi alguém aqui, mano. Eu vi uma sombra. Cadê roupa, roupa, roupa. Roupa do céu, bota roupa. Roupa de radiação. Tomei. Não, velho. Não dá, não dá, velho. Eu odeio esses esse jogo, na moral, velho. Não vou gravar mais isso aqui, não, velho. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou, mano. Ah, pra casa do caralho. Fui, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí